Olá mais bonitos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo E nesse vídeo aqui, né, a gente chegou, basicamente, embora ainda tem coisas pra gente trazer de conteúdos, da DLC, etc A gente chegou no fim do ciclo do Elder Ring, basicamente, o Elder Ring acabou aqui E nesse vídeo eu quero falar um pouquinho do futuro geral da franquia, do Elder Ring Não da From Software por si, né? Vamos falar aqui do futuro, planejamentos, será que, tem muita gente que tem essa dúvida Será que vai ter mais DLC no futuro? Será que vai ter mais jogos? Quais são os planejamentos? O que vai vir? O que não vai vir? Vamos comentar sobre isso aqui hoje, então antes de mais nada, deixa o seu likezão Se inscreve aí no canal, clica na descrição pra você concorrer ao PlayStation 5 E vamos nessa pro vídeo Então, né, vamos primeiramente começar pelo primeiro, que é DLCs Vamos ter mais DLCs de Elder Ring vindo por aí? A resposta é não O Miyazaki falou que não há planejamentos pra lançar uma outra DLC pro jogo Essa DLC foi a última ali pro game, né? Ela tem um tamanho consideravelmente bom Então, embora o Miyazaki já tenha falado sobre a possibilidade de ter tido duas DLCs A gente já teve rumores ali, dando a entender nos controles lá que teria uma outra DLC Mas ele falou que não seria a ideia dele porque o jogo precisa ser o Elder Ring Precisa ter uma DLC grande o suficiente que é pra justificar a forma quando ele foi construído, né? Então, se criarem uma DLC com 10% do conteúdo que é a Shadow of the Dead 3, por exemplo 20% Não vai conseguir trazer aquela vibe do Elder Ring, sabe? Então, o que a gente vai ter no futuro relacionado ao Elder Ring? Updates O que a gente pode torcer é que talvez venha ter updates como foi, por exemplo, o jogo base O jogo base teve alguns updates que trouxeram algumas mudanças, por exemplo Agora a gente teve a mudança do cavalo contra Elden Beast, por exemplo A gente teve no lançamento lá do Elder Ring Atualizações que traziam quests Trouxe uma parte nova de quests do Patches Uma parte nova de quests ali do Jarosburgo, né? Então a gente teve NPCs que tiveram uma adição de quests Tem umas coisinhas que ficaram meio em aberto ali na questão de mapa da DLC Tipo um cálice que tem lá Que pode ser que talvez venha como um update pequenininho Que adicione algum detalhezinho, alguma coisa nova Então eu acho que isso é o que resta para o Elder Ring Updates, balanceamentos Talvez deixando armas mais fortes Que aí a gente pode voltar e testar Brincar ali, balanceamentos com chefes, talvez Não sei, tá? Mas eu acho que esse vai ser o limite máximo do Elder Ring por enquanto A gente não vai ter Elder Ring Não tem planejamento para o Elder Ring 2 O próximo jogo da From Software não vai ser o Elder Ring Vai ser um outro título aí A gente não sabe o que, mas vai ser Então eu acho que o máximo do máximo para a DLC que a gente vai ter São esses updates E não vamos ter mais DLCs vindo para o Elder Ring, tá? Então isso aqui é o fim mesmo do Elder Ring Talvez nos próximos anos depois que a From Software já fizer outros jogos Ela fala, agora vamos fazer um Elder Ring 2 Mas no momento não há especulações nem margens para ter um Elder Ring 2 Esqueçam isso, tá? Então não vão existir Elder Ring agora, tá? Pode existir o próximo jogo da From, ser um jogo mais aberto de novo, etc O próprio Miyazaki falou que tem vontade de fazer algo tipo Elder Ring Mas ele deu a entender que não está nos planejamentos Então o próximo jogo da From Software, inclusive, vai ser bem menor que o Elder Ring Ao que tudo mostra para a gente, tá? Então basicamente é isso sobre o Elder Ring Agora, jogo do Elder Ring Eu falei que a gente não vai ter um Elder Ring 2 Mas tecnicamente a gente vai ter um novo jogo de Elder Ring Que é o Elder Ring Mobile Pois é, tem rumores muito fortes relacionado ao lançamento de um Elder Ring Mobile Só que, né? Vamos lá, vamos lá A Tasset, que é um conglomerado chinês gigante, né? Basicamente a Tasset Acho que, eu não sei se ela está top 3 Acho que ela está top 3 empresas mais ricas do mundo Maiores do mundo Ela é gigante, ela é gigante, né? E ela, uma das coisas que ela faz, né? Ela faz milhares de coisas Mas uma das coisas que ela faz é também desenvolver jogos, né? E ela é dona de diversos jogos gigantes E ela comprou recentemente, se eu não me engano, foi 16% ou 18% ali Da Kadokawa Que é a empresa mãe da From Software E houve algumas informações Eu até trouxe vídeos aqui no passado Falando sobre isso, né? Que havia, pelo menos de 3 fontes ali, distintas Confirmando que há uma versão mobile de Elder Ring Sendo desenvolvida pela própria Tasset, tá? Então, a Tasset pode estar fabricando algum jogo de Elder Ring Mobile E fala que, essa fonte, essa informação, né? Fala que é um jogo que vai ser nesse molde mobile total, tá? É um jogo gratuito, com compras dentro do aplicativo A gente conhece a Tasset, né? Vai ser microtransação, pay to win, provavelmente, tá? Então a gente vai ter um game de Elder Ring Só que aquilo, vai ser um jogo desenvolvido pela Tasset Não vai ter, provavelmente, braço nenhum de From Software aqui A gente não vai ter essências da From Software Ele vai ser a essência da Tasset Então, vai ser, provavelmente, um jogo mobile com uma reskin de Elder Ring Pode ser algo que surpreenda a gente? Pode, mas eu já trabalho aqui com o pior cenário possível Um joguinho de microtransação, talvez gacha, não sei, né? Talvez numa vibe meio Genshin Seria legal, né? Você explorar o mundo e talvez você pegar personagenzinhos Ou arminhas ali por trás de gachas, né? Eu acho que seria a forma menos pior de você adaptar o Elder Ring Pra um celular, nesses moldes de celular, né? Uma vibe mais Genshin Que é mundo aberto Mas não esperem nada muito mirabolante É claro que eu vou jogar Eu vou trazer conteúdo Se tiver esse jogo, eu vou, né? Mas não esperem ser um jogo de vibe From Software nesse quesito Vai ser um jogo vibe mobile, né? Só pra ninguém se decepcionar Com o fato de que esse jogo vai ser possivelmente pay to win Ou vai ter elementos aí bem pay to win Que vai querer fazer você gastar até sua última grana Imagina Putz, eu preciso gastar mil reais Pra pegar o personagem jogável da Malenia Sei lá, né? Então, a gente vai ter essa versão mobile Muito possivelmente Aí vindo pro Elder Ring Tá no futuro Não sei quando Não sei se vai ser anunciado Não sei se vai rolar São rumores, né? Que tão acontecendo E por último Nós temos rumores de um filme Ou uma adaptação de Elder Ring Pras telas, mano Isso daí é legal Isso daí eu achei interessante, né? E quem falou sobre isso foi o próprio George R. Martin, né? Pra quem não sabe Eu acho que não sabe, né? O George R. Martin Ele escreveu um mito de Elder Ring A história toda de Elder Ring É George R. Martin, né? Tem gente que reclamou do boss final Aquele boss final Não foi o Miyazaki que fez Foi o George R. Martin Que escreveu aquilo ali, né? E aí o Miyazaki colocou na DLC Então, o mito todo da DLC Ele foi criado por George R. Martin Os acontecimentos ali no meio do jogo e tal Não, né? Então, tem coisa que não Mas a maioria das coisas O mito por trás Toda a base da história É o George R. Martin E o George R. Martin Ele postou no blog oficial dele Isso aqui foi o próprio George R. Martin Que comentou Ele falou o seguinte Ele falou Ah, sobre esses rumores Que vocês podem ter ouvido Sobre uma longa metragem Ou série de televisão Baseada em Elder Ring Não tenho nada a dizer Nenhuma palavra Não, nada Eu não sei de nada Você nunca ouviu um pio meu Não, 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 não Que boato Então, tipo assim Ele negou Mas naquele tom de sarcasmo Eu consegui passar o sarcasmo Eu não sei se eu consegui passar o sarcasmo Que ele falou Mas Ele passou nesse tom de sarcasmo Tipo assim Não, eu não sei de nada Ih Ó, sei de nada Nesse ritmo assim, né Então, assim Ele falou com total sarcasmo No blog dele Tudo indica Que sim, cara Vamos ter um filme de Elder Ring Eu acho que ele não faria Esse tipo de brincadeira Se não ter nada aí Nos planos Pra serem feito Então um filme de Elder Ring É bem plausível de rolar Ou uma longa metade Ou uma série Sei lá E Elder Ring Ele é Game of Thrones purinho, né Então, mano Se uma HBO pega pra adaptar isso aqui Seria cinema, talvez Seria muito bom Eu gostaria muito de ver Como é que seria uma adaptação de Elder Ring Eu não sei nem como pensar Sei lá O George R. Martin estaria envolvido Né Eu acho que sim O Miyazaki Eu acho que ele também falou Que tem vontade de fazer filme Ele falou Ah, ele falou, né Recentemente Que estaria aberto A uma adaptação da RPG Então pode ser que tenha mesmo Né O próprio Miyazaki falou Eu acho que Com o George R. Martin Trabalhando Por ele já Ter meio que feito Uma série, né Que foi baseada nele O Game of Thrones Eu acho que tem um baita potencial Aqui, né Então eu acho que a série De Elder Ring Tem um potencial O jogo de Elder Ring Tem uma potencial muito grande Pra virar uma série Um filme Eu preferia, sinceramente Que fosse um filme Eu não sei, cara Eu gostaria dos dois Mas, né Seria legal ver A gente vê os acontecimentos Da Ordem Dourada Dando aquela expansão total Pra lore de Elder Ring Nossa, seria um negócio maravilhoso E o Elder Ring Ele é perfeito pra isso Porque ele foi escrito George R. Martin Então ele tem um mito Mais sólido Na minha opinião Do que você adaptar Um Dark Souls Um Bloodborne Por mais que seria legal, né Aqui eu acho que combina mais Por já ter essa vibe De uma coisa Que já foi adaptada Pra uma série E deu certo Com exceção do final Ali do Game of Thrones, né Então basicamente Esse é o futuro de Elder Ring Tá Talvez alguns updates Pra DLC Melhorias aqui e ali Um jogo mobile E séries e filmes Vindo aí E eu estou Extremamente curioso Pra ver isso acontecer Mas é isso E aí Vocês tem vontade De ver um filme Uma série Vocês vão jogar O jogo mobile Se sair Nem que seja por curiosidade Deixa aqui nos comentários Pra poder saber E é isso Um grande beijo Um grande abraço Um beijo Um beijo pra pôr E até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau